Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Fiocruz, Cláudio Maierovic. Obrigada pela presença, Cláudio. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Vamos conversar sobre mitos e verdades da vacinação. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já parou para pensar por que algumas doenças altamente contagiosas que estavam praticamente erradicadas estão voltando? Sabemos que as vacinas são essenciais para a defesa do organismo contra doenças que ameaçam a nossa saúde. Mas nos últimos anos, os altos índices de vacinação do Brasil estão caindo e a consequência é o registro de surtos de enfermidades já consideradas controladas. Cláudio, então vamos começar explicando a importância das vacinas. Na prevenção de doenças, nós temos diversas possibilidades, diversas coisas que interferem. Informação, saneamento, alimentação. Quando a gente olha para as medidas específicas de saúde pública, a vacinação é a mais importante. A vacina, ela permite que se leve ao contato da pessoa um determinado agente infeccioso sem que ele cause a infecção, mas com a possibilidade de ele ensinar o sistema de defesa do organismo a agir. Então, com a vacina, a pessoa aprende a se defender, o organismo aprende a se defender sem ficar doente. É algo preventivo. É algo preventivo, é algo muito importante para controlar doenças, principalmente doenças infecciosas. E quais os tipos de vacinas que nós temos? O calendário de vacinação brasileiro, ele é um dos mais completos do mundo. Então, nós temos muitas doenças previnidas por vacinação no Brasil, doenças infecciosas e temos até mesmo uma vacina que previne contra o câncer. Então, nós temos vacina contra poliomielite, contra difteria, cachumba, sarampo, tétano. Temos um conjunto enorme, pneumonia, meningite, vários tipos de meningite, inclusive hepatites, tuberculose, pelo menos contra as fórmulas mais complicadas de tuberculose. A gente passaria um bom tempo listando todas as vacinas que compõem o calendário brasileiro, justamente porque ele é um dos mais completos. Agora, você falou vacina contra o câncer, né? É algum tipo específico de câncer? Como é que funciona essa vacina? Isso. Nós temos uma vacina específica, que é a vacina contra o HPV, é o papiloma vírus, cuja finalidade é evitar o câncer de colo de útero, que é um dos cânceres mais frequentes e que pode ser muito grave, pode ser letal em mulheres. Cláudio, por que os índices de vacinação no Brasil estão caindo? Nós temos, provavelmente, diversos fatores que se combinam, levando a um resultado ruim, que é a queda dos índices de vacinação. A primeira coisa é que, para que a população procure os serviços que vacinam e volte sempre, volte na data certa, esses serviços têm que funcionar bem. Funcionar bem significa que eles têm profissionais, que eles têm um horário de funcionamento adequado à necessidade das pessoas, que eles façam controle de forma a avisar as pessoas que não vieram ou não trouxeram seus filhos para se vacinar, que elas devem fazer isso, então, fazer o trabalho de comunicação, de informação junto à comunidade. Serviços que tenham organização e profissionais em quantidade suficiente para que não haja filas enormes, porque as pessoas, eventualmente, vão para o serviço de saúde, encontram uma fila enorme, esperam um pouco e desistem. E, sabendo dessa fila, nem voltam lá para se vacinar. Além disso, tem que haver continuidade no abastecimento desse serviço. Então, se as pessoas vão para uma unidade de saúde, chegam lá, acabou a vacina, faltou a vacina, uma segunda vez, não tem vacina, elas não voltam a terceira vez, porque elas não estão sentindo a necessidade daquela vacina, aquele produto, para aliviar um sofrimento, mas sim para prevenir alguma coisa que pode vir a acontecer. Então, o funcionamento adequado do sistema de saúde, especialmente o que nós chamamos de atenção básica, que é a rede de centros, postos de saúde e equipes de saúde da família, é um elemento fundamental e parece que o investimento nessas áreas vem diminuindo ao longo dos últimos tempos. Há outros aspectos. Então, um deles é o próprio resultado da vacina. As vacinas do nosso calendário, invariavelmente, se dirigem a doenças graves, até potencialmente fatais. É quase um critério para incluir a vacina no calendário que seja uma doença importante. Na medida em que a vacinação se implanta, nós vamos tendo a população protegida pela vacina, as doenças vão diminuindo, até que chega um ponto em que muita gente nunca nem ouviu falar dessas doenças. Então, não se preocupa em procurar uma proteção contra uma doença que ela não tem medo, porque ela nunca ouviu falar. Existem outros componentes. Um deles, e que tem se falado cada vez mais, são as notícias falsas, as fake news, como ditas em inglês, muitas vezes aliadas. Há comunidades que difundem essas notícias fazendo um verdadeiro movimento contra a vacinação. Em alguns países, há até movimentos organizados, alguns deles ligados a comunidades religiosas radicais, outros apenas porque não creem na ciência, acham que a ciência engana as pessoas ou não acredita, acreditam na terra plana, em coisas do tipo, e não acreditam na vacinação. E muitas vezes difundem informações falsas de que a vacina causa prejuízos que não são verdadeiros. E as pessoas ouvem essas notícias e ficam com medo. Bom, na dúvida, eu não vou vacinar, porque pode ser que não seja necessário. Eu não vou levar o meu filho, por exemplo, para se expor a alguma coisa que pode ser prejudicial. E quando é que os primeiros sinais dessa queda da imunização, da taxa de imunização começaram a aparecer? Isso aconteceu de maneira heterogênea de alguns anos para cá, agravando-se mais nos últimos três anos aproximadamente. E vem se observando com isso que algumas doenças que poderiam ser evitadas com uma taxa de vacinação elevada, com uma cobertura vacinal elevada, voltam a acontecer. O maior exemplo disso é o sarampo. Que está voltando, né? Inclusive, São Paulo está com uma campanha de vacinação contra o sarampo, não é isso? Nós tivemos, nós ficamos anos sem transmissão de sarampo a partir de casos acontecidos no Brasil. Ou seja, nós tínhamos o sarampo importado de outros países que eventualmente se transmitia a partir de pessoas que voltavam do exterior, especialmente da Europa, da Ásia ou da África. E tínhamos um controle muito bom da transmissão do sarampo no Brasil. Tivemos alguns surtos ao longo dos últimos cinco anos, digamos, pequenos surtos no estado de São Paulo. Tivemos alguns surtos, tivemos um surto maior em Pernambuco, um surto maior no Ceará, mas todos eles foram controlados e não tiveram um número muito grande de casos. Mas, aproximadamente dois anos atrás, nós tivemos uma reintrodução do sarampo a partir da região norte, relacionado não apenas à imigração de pessoas que vieram da Venezuela, de outros países que não têm vacinação de grande alcance, mas também pela falta de cobertura vacinal adequada no nosso país. Então, um grande número de casos da região norte. O Amazonas foi o estado que mais teve casos, mas também Roraima, Pará. E de lá, houve a propagação para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para alguns outros estados do Brasil. Mas nós sempre estaremos vulneráveis à entrada do vírus por alguém que vem do exterior, enquanto a doença não for eliminada no mundo inteiro. Então, a única forma de que o país seja protegido contra a propagação da doença, uma vez que ela entra com certa frequência, é se nós tivermos um grande número de pessoas imune à doença, pela vacinação. E no caso do sarampo, é uma doença altamente contagiosa, né? Muito contagiosa. A estimativa que se faz é que, na ausência de vacinação, uma única pessoa com sarampo transmite para cerca de 12 a 20 outras pessoas. Então, imagine-se a velocidade de propagação dessa doença quando não há vacinação. Entendo. E no caso, esse foi o caso do sarampo, né? Que outras doenças também que vêm surgindo e que é motivo de preocupação? Bom, praticamente todas as doenças que têm vacinas são motivos de preocupação. Nós, ao longo desses últimos anos também, tivemos uma preocupação grande com a febre amarela. Embora no Brasil só exista a chamada febre amarela silvestre, ela apareceu com grande intensidade no ano passado e no ano retrasado, porque quando a gente fala de silvestre, não quer dizer que ela não possa chegar na cidade. A gente está se referindo ao tipo de mosquito que transmite. Então, a transmissão tem sido por um mosquito que existe apenas na mata. E nós tivemos muitos casos ao redor de zonas de mata, mas de pessoas que moram em cidades. Esses casos todos poderiam ter sido evitados com vacinação. Então, hoje nós temos recomendação da vacinação contra a febre amarela em todos os estados brasileiros, mas ainda não temos uma cobertura tão alta em todos os estados. Ainda temos risco de que haja casos de febre amarela. Uma doença que sempre preocupa é a difteria. Ninguém mais ouve falar de difteria, justamente porque nós sempre, há muitos anos, temos altas taxas de vacinação. No entanto, a difteria é uma doença grave e potencialmente fatal. Além daquilo que, eventualmente, as pessoas tiveram notícia de que a difteria dá uma dor de garganta forte, fechamento aqui da respiração, ela pode afetar o coração e pode afetar o sistema nervoso e levar à morte. Tá certo. Cláudio, então a gente vai chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, ok? Ok. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Fiocruz, Cláudio Mairovitch, sobre a importância da vacinação. Cláudio, então, hoje o número de mortes por gripe no Brasil já chega a 199. Por que há muita resistência ainda das pessoas em se vacinar contra a gripe? Uma primeira questão é a informação. Apenas para se ter uma ideia, esse número conhecido, ele é uma pequeníssima fração de um número que certamente é muito maior, de pessoas que morrem por gripe sem que tenham registrado o diagnóstico de gripe. A gripe, as pessoas falam, ah, uma gripinha, uma simples gripe. Gripe é uma doença grave. Gripe é uma doença que não afeta apenas o nariz, dá uma tossezinha. Gripe afeta o corpo inteiro, pode afetar de maneira grave os pulmões, por exemplo, pode levar a pessoa a ter dificuldades respiratórias e pode levar à morte. E resultados são este número. Então, uma primeira questão é essa. As pessoas, às vezes, não têm informação sobre a gravidade da doença. Então, não se preocupam tanto, acham que gripe é uma doença que vem e vai embora, mas nem sempre é assim, especialmente quando a gente pensa naqueles grupos que são justamente os alvos da vacinação, quer dizer, as pessoas mais idosas, as crianças pequenas, gestantes e pessoas que têm uma série de doenças que podem ser agravadas pela gripe ou que podem agravar a própria gripe, essas pessoas são muito vulneráveis. Quando elas têm um quadro de gripe realmente, isso pode levá-las à internação e pode levá-las à morte. Essa é uma questão importante. Segunda questão é que a vacina, nem todos sabem disso, ela muda a cada ano. Então, às vezes, a pessoa pensa, ah, já tomei a vacina para a gripe. Mas não, como o vírus de gripe, ele muda muito, são vários tipos de vírus que circulam no mundo inteiro, se transmitem de maneira muito intensa. Então, a cada ano, não exatamente a cada ano, mas de tempos em tempos, predomina um tipo diferente de vírus e mesmo esses tipos sofrem constante mudança. Então, a vacina também é diferente a cada ano. Daí a necessidade de que a vacina seja dada todo ano e mesmo para aqueles tipos de vírus que são os mesmos, a imunidade não chega a durar um ano. Então, ela protege aquele período de maior transmissão, que é o inverno, até, digamos, o final do ano, no caso do nosso hemisfério, o hemisfério sul, mas no ano seguinte ela não protege mais a necessidade de uma nova vacina. E as pessoas nem sempre estão atentas a isso. E as pessoas que não estão no grupo de risco, elas têm a necessidade também de se vacinar? Do ponto de vista individual, qualquer pessoa que tome a vacina vai se beneficiar dela. Ou seja, ficará mais protegido contra a gripe por aqueles tipos de vírus contidos na vacina. Entretanto, existem pessoas que têm um risco muito maior de que, tendo gripe, essa gripe seja uma doença grave e possa até mesmo ser fatal. Então, o grande objetivo do sistema público de saúde é atingir prioritariamente essas pessoas, dedicar toda a energia a vacinar essas pessoas mais vulneráveis. Mas qualquer pessoa que queira ter a iniciativa de procurar a vacina do ponto de vista individual, deve fazer isso também. E, Cláudio, a gente ouve muito as pessoas falando ah, eu não vou me vacinar porque é só vacinar que eu gripo. Isso é verdade, né? A partir do momento que a pessoa toma a vacina da gripe, ela vem a realmente ter uma gripe? A vacina contra a gripe, ela é muito segura, é uma das mais antigas do ponto de vista tecnológico, portanto, ela é bem conhecida, bem testada. Não existe vírus vivo, nem mesmo vírus inteiro na vacina da gripe. Não são vírus mortos, são fragmentos, quer dizer, pedacinhos de vírus que não são capazes de causar qualquer tipo de doença. Então, a vacina é muito segura, ela não causa doença. Acontece, muitas vezes, uma coincidência, porque como a vacina é dada quando começa o tempo frio, é justamente aquele período que as pessoas adquirem mais doenças respiratórias. Não apenas a gripe, mas diversos tipos de resfriado causados por vírus diferentes, que não tem tanta gravidade quanto a gripe, mas que pode dar sintomas parecidos, que nós chamamos de síndrome gripal. A pessoa tem um pouco de febre, um pouco de tosse, nariz cheio, secreção, e associa isso, às vezes, no tempo, à vacina, mas é uma simples coincidência. E nesse ano de 2019, a vacina da gripe, ela está protegendo contra que tipos de vírus? Nós temos, tradicionalmente, na vacina pública brasileira, na vacina que é fabricada pelo Instituto Butantan e distribuída na rede, três tipos de vírus simultaneamente. Existem dois tipos de vírus que são, digamos, da família do vírus A. Então, um é o chamado vírus A H1N1, semelhante àquele que causou a grande epidemia, uma pandemia, quer dizer, a epidemia mundial em 2009. Um segundo tipo é o vírus A H3N2, que é um vírus também muito frequente e que também ele tem pequenas mudanças todos os anos. e um vírus do tipo B, que também é um vírus bastante frequente entre aqueles que causam a gripe. Agora, Cláudio, outro fato que a gente ouve muito é a questão das vacinas conterem mercúrio. Isso causa algum mal à saúde? As vacinas são extremamente seguras. Eventualmente, vacinas têm uma pequena dose de alguma substância para que elas sejam conservadas, ou seja, porque elas são transportadas, elas têm que durar algum tempo entre a fabricação e a aplicação. Mas esses produtos todos são absolutamente seguros, testados inúmeras vezes, por décadas a fio. Não há qualquer risco em relação a qualquer produto usado como conservante de vacina. E o fato de algumas vacinas também causarem efeitos colaterais, principalmente em crianças, é normal? A vacinação, ela provoca uma reação do sistema de defesa do organismo, imitando em pequena escala a entrada de um agente infeccioso. Especialmente, algumas vacinas que são de vírus vivos, são chamados vírus vivos atenuados, ou seja, o vírus não é capaz de causar a doença natural, mas ele causa uma imitação em pequeníssima escala da doença. Podem provocar uma reação do organismo parecida, mas em escala muito menor, com aquela que acontece na doença natural. Então, eventualmente, o mais comum é dor no local da vacinação, pode haver um pouco de inchaço no local da vacinação, uma reação local. Pode haver um pouquinho de febre, especialmente crianças pequenas. Podem ficar chorosas, podem perder o apetite. São, assim, coisas que... São reações bastante leves frente ao risco das doenças contra as quais essas vacinas protegem. E é possível tomar várias vacinas num dia só, por exemplo? Sim, muitas vacinas podem ser combinadas, dadas simultaneamente. Não são todas as vacinas que podem ser dadas simultaneamente. O pessoal da área de vacina, que está em todas as unidades de saúde que aplicam vacinas, esse pessoal tem uma informação muito grande, uma orientação muito grande sobre quais vacinas podem ser dadas ao mesmo tempo ou qual o intervalo necessário entre uma vacina e outra para que haja segurança e para que as duas funcionem bem. Agora, voltando um pouquinho à vacina da gripe, né? Por que que crianças, né, as menores principalmente, elas têm que tomar um reforço, né, um mês depois? As crianças pequenas, elas têm um sistema de defesa, um sistema imunológico, que ainda não está maduro. Então, por isso, muitas vezes, um único estímulo ainda não é suficiente para que a produção dos anticorpos proteja contra a doença. Então, nesses casos, a criança recebe duas doses, com intervalo mínimo de um mês, no caso da vacina contra a gripe, para que a resposta seja mais eficaz. Nós temos várias vacinas, especialmente do calendário infantil, em que há várias doses. Então, a vacina tetravalente, ela é dada aos 2, 4 e 6 meses de idade. A vacina contra a polio também. Depois tem mais um reforço, justamente para levar lembrança para o sistema imunológico sobre aquele agente infeccioso, de forma que o sistema fique mais preparado para um contato eventual que tenha com o agente real. Claudio, nós temos vários tipos de meningite, certo? Na rede pública, existe a vacina para apenas um tipo de meningite? É isso? Não, nós temos alguns tipos de infecção prevenidas por vacina que podem gerar meningites que estão na vacinação da rede pública. A mais conhecida é meningite benigocócica. Então, aquela meningite menigocócica mais frequente, que é pelo tipo C, está no calendário vacinal brasileiro. Nós temos a vacinação contra pneumococcus. O pneumococcus também, além de causar pneumonia, como o nome lembra, pode causar meningite, pode causar infecção nos ouvidos, pode causar outros tipos de infecção. Nós temos a vacinação contra o hemófilos influência tipo B, que é uma bactéria que também pode causar meningite. Além da própria vacina contra a tuberculose, que também protege contra a meningite por tuberculose. Você mencionou no primeiro bloco, né, Cláudio, que o Brasil, ele possui uma cobertura, uma das maiores coberturas vacinais do mundo, né? Como é que está hoje o Brasil em relação a outros países? O Brasil, ele tem provavelmente o maior sistema público de vacinação do mundo. Por que isso? Porque, embora existam economias mais envolvidas que também têm um sistema público importante, a população desses países é menor. Então, se nós compararmos, especialmente com os países da Europa, os países do norte da Europa, os países do oeste da Europa, que têm sistemas públicos de saúde muito imponentes e abrangentes, eles, no entanto, têm populações muito menores do que a população brasileira. Outros países são economias importantes, no caso dos Estados Unidos, o sistema de saúde lá é privado. Então, não existe um sistema de vacinação público tão pujante. E outros países populosos, como é o caso da Índia e da China, não têm tantas vacinas no seu calendário, e não têm um sistema de vacinação tão abrangente quanto o brasileiro. Então, nesse sentido, nós podemos falar com orgulho do Sistema Nacional de Vacinação, chamado Programa Nacional de Imunizações Brasileiro. Então, para finalizarmos, né, Cláudio, qual seria, então, atualmente, o principal desafio da vacinação no Brasil? Nós temos muitos desafios, agora o principal desafio da vacinação no Brasil é apoiar-se numa base sólida, que é um sistema de saúde funcionante, um sistema de educação funcionante, que funcione bem, que as crianças, jovens, aprendam o que é vacina, aprendam a sua importância, e um sistema de pesquisa, ciência e tecnologia, também funcionando bem, para que nós possamos, também, no Brasil, desenvolver novas vacinas, a ciência caminha junto com o ensino, caminha junto com a informação, essas coisas, na medida em que funcionam bem juntas, elas têm resultados muito melhores. Tá certo, Cláudio, então, agradeço a sua presença no nosso programa, né, e parabéns pelo trabalho que você desenvolve na Fiocruz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, satisfação saber que mais gente vai ficar sabendo sobre vacina a partir dessa nossa conversa. Tá certo. E o Conexão Ciência termina aqui, confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência